Aí eu consegui ouvir uma frasinha aqui, ó Que natural de Lisboa Natural de Lisboa faz muito sentido Certíssimo Portugal What? Hey everybody, welcome again to Fostering Língua Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente Não tanto diferente, eu já fiz um vídeo sobre isso Vou colocar aqui Que era eu tentando adivinhar as línguas Que tinha num site Se eu não me engano era turco daquela época Um site chamado LanguageGaster Aqui eu vou colocar o nome dele É mais ou menos igual o Diogacer, sabe? O Diogacer ali Mas esse é só sobre Língua disso Então você vai ouvir uma pessoa falando alguma coisa Um tempo ali falando sobre a língua, né? Um pequeno áudio E depois você vai ter que tentar adivinhar De que lugar do mundo aquele áudio Então, vamos lá Vamos tentar fazer The Language Diogacer Vamos ver com vocês se eu consigo fazer alguma coisa Tá conseguindo me ver aí? Eu devo estar no cantinho aqui da tela E aqui tá a tela com Language Diogacer Eu acabei de colocar o ponto aqui em cima do mar Que loucura Anyway, como é que funciona? Você clica aqui sobre o áudio Eu já tentei uma vez, tá bom? Desastroso minha nota Você clica aqui sobre o áudio Você vai ouvir o áudio de alguém Alguma língua E você vai ter que procurar aqui Onde essa língua é Vamos lá, vamos ver quantos pontos eu consigo fazer Let's go! O que vocês acham? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem também. Você acha que essa língua parece um pouco mais sul da África? Um pouco mais árabe? Um pouco mais russa? Línguas asiáticas? Ou australasia? Ou línguas aqui da América? Línguas nativas? O que você acha? Para mim parece muito russo, mas me parece mais do que russo, parece mais romeno do que russo. Eu tenho um... O que é ali de Romênia também? Agora, talvez seja... Bom, talvez pode ser Macedônia também? Para mim é alguma coisa aqui perto, hein? Eu vou dizer Macedônia. Vamos ver. Maurúcia? Não, Maurúcia não. Isso aqui é Moscou, né? Ucrânia. Romênia... Quem que tem aqui? Bucarestes, Eslovênia... Quem tá aqui? Croácia. Nossa, hein? Eu descobri que gostou muito da videografia. Hum... Isso aqui é Turquia. E aqui está o Oriente Médio. Romênia deve estar depois das montanhas aqui. Tá algum lugar por aqui. Hungria... Romênia. Era Eslovenia. Ok. Mais ou menos perto, certo? Vamos lá para a próxima. Vá Server para o Somaliwe. No ряд web. Vamos lá para ninguém. Vamos lá para ninguém. Vamos lá para ninguém. Vamos lá para ninguém. NãoYa! Sobre a sua編 hatte. E para ninguém. Vamos lá para ninguém. E aí! Eu já sei de que continente é. Vocês já sabem o que é? O que é? O que é? Parece Kobu yalaga Mais ou menos por aqui que eu sei Que é no continente africano Agora, não tenho certeza Vou dizer aqui no meio Ou aqui embaixo Isso é Swahili e coisa mais ali Me parece algo mais República Democrática do Congo O que vocês acham? O que vocês acham? O que é? Não está Uh.. Nigeria E Europa O que é? 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 Bom, a língua está por aqui, com certeza. Me parece muito chinês, então é chinês. Chibetan, ok, ou a chamada mais Nandering, mas tinha muito ideia parecida com China. Ok, próximo, 156 pontos. Chibetan, ok, olha só, olha só, olha só. Se você assiste esse vídeo, se inscreva no canal e abrugue no canal. Qual país é? Do país é esse aqui? Agora qual língua é a idiota da idiota? Mas não sei se você gostou de ver como um gostoso, e se você gostou de ver como um gostoso, então vamos fazer o que? Para mim parece um idiota. Como é ali embaixo na india? Como vê? Bangladesh! Não é exatamente o inglês... Bengali! Ok, mas sim, certo? Conte a TV, sentia 83. Não falta a minhaźula, mas não é?! É, sentia 83. W diskutamos. Ahhhh, uma nota dongou a ne ? Sentia 83. Tem minhaźula? Não, não acredite que as críticas são realmente. Não acredite que as críticas são realmente mais acrícãs. Não acredite na crítica? Não. Não é assim que quando é... Trata quando é andado, quando é legal. Hummm... Na crítica te adosate? Radvam-se, che sou recril oito de um trabalho de biazo. Na crítica te adosate? Na crítica te adosate? Na, no. Bulgarian... Bulgarian, não dá nenhum ponto. Não dá nenhum ponto. 183. E aí quanto acha que você conseguia? Vamos fazer mais uma vez, Estou achando esse ponto aqui muito vergonhoso, vamos fazer mais uma vez, porque isso aqui foi vergonhoso. Mais uma vez, então. Já me perguntam onde é que sou, eu fui jogando que sou de futebol. Mas pensando na resposta, acaba sendo uma resposta demasiado simples. Embora eu seja o natural de Lisboa, eu acabei de conversar no tempo da infância da adolescência. Na início me pareceu muito estranho, mas aí eu consegui ouvir uma frase aqui ó. Que natural de Lisboa, natural de Lisboa faz muito sentido. Certíssimo Portugal. O que? Annak mindjárt a második cikkeja a következő tartalmazza. Ok. Oh meu Deus. Não. Fx eşittir. Kaç oldu burası? 14. Demek ki fonksiyonumuz fx eşittir. 14 fonksiyonulmuş. Yani, Rels. Fx eşittir. Kaç oldu burası? 14. Demek ki fonksiyonumuz fx eşittir. 14 fonksiyonulmuş. Yani, Rels. Yani, Rels. Vamos dar aquele chutão aqui, né? Aquele chutão eslovénia. Chutão na eslovénia. Chutão na eslovénia. 10. 10. 10. FÎ. 11. 11. 15. 15. Nós vamos de Egito, que é o mais famoso para o árabe. Basquir? Basquir? Nossa, como é que eu vou conseguir recuperar? Você está pelo menos um aqui. Mas se você tiver melingos sobre o at мужчiner que o atos o acepável, então, se você não conseguir recuperar o alvar, e, nós podemos esperar que o atosferro que o atosferro vai. Você está logo. Talvez não serão acepável para você. Mas se você tiver melingos sobre o atosferro que o atosferro Rápderro-luesa que o atosferro vai me. E, nós podemos esperar que o atosferro vai seu certo a forma. Pasquire. O que é isso? Talvez não seja o atferro não aceitável para você, mas quando eu fizer uma meldão sobre o que outros percebem que é o atferro, então você tem que fazer isso ao alvo, e nós podemos esperar que o atferro vai mudar. Me está suando alguma coisa, tipo, alto aqui na Noruega. Era Noruega, ok. Me redimia aqui no final, né? O que foi aquele com o Portugal? O que foi aquilo? 233, vamos para a terceira para ver se a gente consegue fazer alguma coisa melhor. Isso aqui é 46%, né? Ok. Eu quero fazer no mínimo 300 aqui, no mínimo 300. Banco Estran, Ohm. Me, se você gerar para o amor, o imóir seja o sexo, o imóir seja o destino. No mínimo que��ou, não. Me, se você gerar para o amor... No mínimo quebrou-se. Não é. Me, se você gerar para o amor de Deus, O imóir seja o que for o amor, No mínimo quebrou-se. No mínimo quebrou-se. É assim como eu édito. É isso mesmo, éreve de mim. O que é isso? Você é um homem, 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 você é um homem. Vamos... Vamos... Iraque... Iraque... Nathalie... Noruega, Nürnorsk... A boca... o outro na tivéssema e a diferença entre essas duas estrelas é muito... Errado, Croácia. É perto, hein? Essa música, essa música me parece, essa música que eu... esse lugar aqui, Rumânia. It was Scots. Mas não tinha que ir lá para a cidade para a cidade. 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 Isso chama-se de novo. Dando. Mas o mais era não somos reales. Pozque ou polonês. Faroesa. Faroesa. A cidade. Se tiveram perguntas, se tiveram uma pergunta que nasceram. Todos nós vamos? Então, a minha pergunta. Eu sei que é um pra cá. mais uma vez. Bom, eu fiz o meu recorde. O meu recorde de pior pontuação possível. What a shame, oh my god. Eu quero me redimir. Quero me redimir nessa agora, não é possível. Vamos redimir e vamos fazer rápido. Como assim não é francês? Chona, Zimbab... Não é possível. Já, mas é isso que você pega comigo? Isso é italiano. É italiano, ok. Não é possível. Não é possível. Mas é possível. Mas há todos os dias que há um homem que se morrer. Como assim você vê. E agora... Não é possível. Não é possível. Mas há todos os dias que há um homem que se morrer. Como assim você vê. Como assim você quer dizer? Hebreu. Ok. Nada bem. Esse pode ser Russo. Esse é Turcumenistan, ok. Está perto. Turcumenistan. Profetizavam. Profetizavam. Falavam línguas. E até expulsavam os demônios. Que áudio foi esse? É Brasil. É Português, Brasil. Que áudio foi esse? Profetizavam. Fizavam, falavam línguas e até expulsavam os demônios. Da onde esse cara tirou esse áudio? Tá perto, tá perto, 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 perto. Mais uma vez? Vendo aquela... Salva! 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 ual Hoje esse? Es coffee? Nepal. Uau! Ok. É provínado. Onde é Arby? Você não ouviu quase nada. Mauri, New Zealand. Gente... São as barras, são as barras todas para cá. Na arada baixa, é uma patricímetro aí. Já não está ajudando. É mais estudiantes, né? Nepal. Cadê você, Nepal? Nepal, Nepal. Esse aqui é a Myanmar. Aqui deve ser... É o quê? Isso é Índia ainda. Hanoi, Hanoi e Vietnã. Você, Laos. Você, Tailândia. Onde que fala Nepal? Nepal tem a ver com Himalaia, né? Então... Você é um país pequeno, gente. Aí, Nepal. Tá bom. O que é isso? Marrocos? Não. Ele fala... 胡なら, a não me ou meu motora pra frente mu everything. Não são os soins verificações. Nós temos esta e. Que tornamining numaaguinha twice. É isso? Alhango, meu peraço, hein? Um jeito comincerá e o outro. O que é isso? Yes? Ucrânia, Polônia, ou talvez Guarani, nada a ver, chona de novo, mais uma vez essa chona, oh meu Deus, é bem álvia essa língua, né, não, não, pode ser alemão, é alemão, ok, 200 pontos, foi certo nessa próxima equipe, mas, ok, vamos na última vez, porque eu não conseguiu passar 240 pontos para o meu record. a ver, vamos? Eu também gostaria de fazer isso, ou não gostaria de desistir com o Zintar. Eu também gostaria de fazer isso mesmo. Malayana. Eu nunca vi fazer isso aqui, mas não é a minha vida. Todos nós temos que ir para a casa, e vamos fazer uma coisa para o outro lado. Isso é isso. O kleenho do chute, também devem ser usunido... O kleenho do chute, também devem ser usunido... O kleenho do chute, também devem ser usunido... O que você disse? Fulança Poles Estou aqui, estou aqui Tuz seviyeleri e diğer özellikleri Birbirlerinden farklı Renklerine bakarak bile Farklı olduklarını görebilirsiniz Tuz seviyeleri Ve diğer özellikleri birbirlerinden Farklı Renklerine bakarak bile Farklı olduklarını görebilirsiniz Tamil Turkish Sou aquele? Maltese Ok, guys Meu recorde foi 240 140, como vocês viram aí pra trás, né? Se você conseguir fazer uma nota maior que a minha, então pode fazer. Eu te dou parabéns, vou ter que treinar um pouco mais, né? Percebi que eu vou ter que treinar um pouco mais. Anyway, vou deixar aqui no link da descrição, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do LanguageGuessr, se você quiser fazer ele aí. Eu vou tentar, vou precisar com certeza melhorar muito mais do que no meu chute de línguas, porque tá horrível, horrível. Bom, de qualquer forma, obrigado por ter visto aí o canal, espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. Bye, bye!